Música O programa Retrospectiva traz para você os principais momentos do Legislativo Capixaba em 2023. A saúde é um dos temas mais debatidos aqui na Assembleia. Muito se falou, por exemplo, sobre reduzir filas de espera por consultas e cirurgias. Novas perspectivas de tratamentos e políticas públicas para a prevenção e os cuidados para diversas doenças também estiveram em pauta. Veja alguns dos destaques que o programa Retrospectiva 2023 separou para você. O aumento da incidência do câncer de intestino foi tema da reunião da Comissão de Saúde. A médica Rosiane Bicalho alertou para o crescimento dos casos, principalmente entre pessoas com mais de 50 anos. Dados apresentados pela gastroenterologista demonstraram que houve aumento de 203% na mortalidade por esse tipo de câncer na faixa etária de 40 a 49 anos, entre os anos 1990 e 2017. Ela pediu o apoio dos deputados para a realização de programa de prevenção ao câncer de intestino na rede pública, com a disponibilização de exames de rastreamento a partir dos 45 anos de idade. Quais são esses exames preventivos? Todos os pacientes com mais de 45 anos devem ter direito a fazer uma colonoscopia a cada 5 anos ou 10 anos, ou, no mínimo, uma pesquisa de sangue oculto nas fezes anual, para que a gente possa selecionar esses pacientes antes do câncer aparecer. Um adenoma ou uma lesão serrilhada demora 10 a 15 anos para evoluir para o câncer. Você não precisa esperar o câncer aparecer para poder agir. A médica Maria da Penha Zago, que também participou do encontro, deu o seu depoimento. Há 5 anos, ela foi diagnosticada com câncer de intestino. Gastroenterologista, ela fazia exames de rastreio e a detecção precoce possibilitou um tratamento de sucesso. Eu fico muito feliz de poder estar falando aqui exatamente que eu gostaria que todo mundo tivesse a mesma oportunidade que eu tive. Eu fiz o rastreamento correto, eu comecei a fazer meu rastreamento com 50 anos, era a terceira colonoscopia que eu fazia e nessa colonoscopia eu fiz o diagnóstico de câncer. Era um câncer inicial, mas tive que fazer uma cirurgia, fiz uma cirurgia radical, porque a cirurgia de câncer é uma cirurgia mais radical, mas com 15 dias eu já estava voltando a trabalhar. E hoje, eu estou com 5 anos, a gente considera curado. Eu estou celebrando a vida e essa celebração da vida me traz uma alegria muito grande de eu poder dizer que esse modo de fazer, fazer a colonoscopia corretamente a cada 5 anos é o modo correto. Eu gostaria de ter isso para todo mundo. A rede pública de saúde no Espírito Santo atende, em média, 10 pessoas com AVC, o acidente vascular cerebral, por dia. O serviço rápido e preciso é fundamental para evitar internações prolongadas e sequelas graves. O tema foi debatido na reunião da Comissão de Saúde. O AVC é uma doença tempo-dependente, porque se ficar muito tempo, o cérebro não recupera. Em média, a cada minuto sem receber sangue, 2 milhões de neurônios morrem. Então, quando a gente quer tratar o AVC, nós queremos salvar os neurônios que ainda não morreram. O tratamento vai ser feito de duas maneiras. Ou ele vai ser feito através de um medicamento, que é colocado na veia, e a gente tem, em média, 4 horas e meia para fazer esse medicamento. Ou, em casos mais selecionados, 10 a 20% das vezes, através de um cateterismo, que é feito no cérebro, para tirar o trombo que está entupindo a artéria do cérebro. Então, quanto mais rápido o paciente chegar e mais rápido essa artéria ser desobstruída, menos neurônios vão ter morrido, menos sequelas o paciente vai ter. O Espírito Santo é o quarto estado que mais trata a AVC na fase aguda. Apesar de ser considerada uma boa estrutura, profissionais da área buscam melhorias na rede de atendimento. A qualidade no serviço prestado pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência no Espírito Santo, foi assunto debatido pelo Colegiado de Saúde durante reunião extraordinária. Os deputados receberam médicos e gestores de hospitais regionais do estado. Eles criticaram a falta de padronização do serviço e cobraram da CESA, a Secretaria de Estado da Saúde, melhorias no atendimento, que segundo os gestores, não é igual em todas as localidades do estado. O médico aqui de Vitória, ele tem todo um critério de seleção, isso documental, de treinamento, de reciclagem e a gente não conhece esses protocolos na região norte e na região sul. Nós precisamos conhecer, o estado precisa cobrar que isso seja parametrizado, que seja feito da mesma maneira, porque a qualidade de entrega de serviço não pode ser uma na região metropolitana e outra na região sul e outra na região norte. O coordenador central do SAMU informou que o serviço atende 100% do território capixaba e conta com uma central de regulação unificada, 23 unidades de suporte avançado e 98 unidades de suporte básico. Segundo ele, o serviço é eficiente e o que falta é mais conhecimento da população sobre o SAMU. Nós estamos lá para atender qualquer chamada, de orientação, passar número de outros telefones, mas a nossa principal missão é atender os agravos agudos de saúde. E a população precisa entender quando utilizar e para que serve o SAMU. Internamente, os nossos desafios são dessa expansão para o estado todo, de conseguir acolher todos esses atendimentos que chegam, são milhares de atendimentos diariamente, fazer a triagem correta de qual recurso deve ser enviado e enviar esse recurso, para chegar no tempo correto, como foi dito, e a melhor assistência para aquele tipo de agravo. Pessoas que sofrem com albinismo se reuniram com deputados da Comissão de Direitos Humanos e cobraram apoio para a criação de políticas públicas. Uma das convidadas, Josiane dos Santos, falou de iniciativas nas esferas federal e estadual que poderiam reduzir obstáculos diários enfrentados por esse grupo. É reivindicar projetos que já estão parados dentro do Senado, inclusive a PL 7762-2014, que trata a linha de cuidado para a pessoa com albinismo. Que isso caracteriza profissionais especializados como dermato, oftalmo, psicólogos, psiquiátricos, ortopedistas, geneticistas, que vão conseguir identificar o tipo de albinismo e todo o cuidado que cada um, da sua maneira pessoal, vai precisar para as suas rotinas e desenvolvimentos, desde o nascimento até a sua idade de vivência. As dores crônicas do Eric, que tem fibromialgia, só melhoraram depois do uso dessa medicação. O remédio tem como base o canabidiol, ingrediente encontrado na Cannabis, popularmente conhecida como maconha. O canabidiol me trouxe, além disso, um ganho no sono, porque uma das características da fibromialgia é você ter uma fadiga crônica. Quase 100% dos pacientes vão falar isso, você acorda, dorme e acorda cansado. E com o uso do canabidiol, eu apresento uma melhora no sono e acordo mais disposto. O Estado de São Paulo deu o primeiro passo e aprovou uma legislação que inclui medicamentos que tem como base o canabidiol na lista de remédios fornecidos gratuitamente pelo SUS. E aqui no Espírito Santo, na Assembleia Legislativa, o assunto também entrou em pauta. Nós temos dois projetos de lei que tem por objetivo facilitar o acesso dos pacientes a essas medicações, tornando também o fornecimento gratuito pela rede pública de saúde. Os projetos são do deputado Bispo Alves e delegado Danilo Baiense e tramitam em conjunto. Casos de depressão e suicídio entre crianças e adolescentes faltaram um debate na Comissão de Saúde. Especialistas falaram da importância do cuidado com a saúde mental do público infanto-juvenil. De acordo com a psiquiatra Júlia Lopes, dois terços de todos os problemas mentais começam antes dos 24 anos de idade e, em muitos casos, antes da primeira década de vida. A médica integrante da Associação de Psiquiatria do Espírito Santo falou das consequências do adoecimento mental de crianças e adolescentes. Essa epidemia que a gente vem enfrentando, principalmente relacionado às autolesões, que não necessariamente tem a ver com suicídio e com suicídio. Nós temos números realmente astronômicos em ascensão do quanto que aumentou pós-pandemia, pós tudo que, na verdade, a nova era tecnológica vem também auxiliando nesse sentido. Para o presidente da Comissão de Saúde, é importante efetivar políticas públicas de atenção a crianças e adolescentes voltadas ao cuidado da saúde mental. O nosso papel é de prevenção, é de cuidado precoce, é identificar desde a infância quem são lá os alunos, os usuários do sistema que precisam de um carinho especial, que a gente precisa dar uma atenção especial. E essa atenção pode ser desde o cuidado com o psicólogo, desde a oferta adequada do esporte, desde a abordagem adequada do profissional, do professor em sala de aula. Poucos profissionais para atendimento, falta de medicações, baixa estrutura para diagnósticos são algumas das dificuldades da área de psiquiatria. A médica Letícia Mameri falou sobre o assunto e apresentou dois projetos que têm como foco aumentar a formação de profissionais no Estado. O grande problema hoje é mão de obra, a gente conseguir profissional para atender. Então a gente precisa formar profissional, a gente precisa ter essa cultura de formação que o Estado não tem. Um dos projetos, a gente formaria profissional na rede do hospital da polícia e com isso melhoraria o atendimento também ao policial, essa classe tão sofrida e que a gente sabe que tem uma saúde mental bem comprometida. Seria para adultos e crianças, mas seria uma formação em psiquiatria geral. E a outra é uma formação no IMAB para atender a parte infantil. A servidora pública Samara Salles contou emocionada como foi descobrir que o filho adolescente era portador de uma doença sem cura e que ele precisaria conviver com a insulina até o final da vida. É perder o chão, é ficar perdido, não saber o que fazer, para onde ir, se não fosse cursos online, eu assim, a gente tem que se emerger porque a gente não tem nem tempo de sofrer. Mãe tem que ir rapidinho, você leva o choque, descobre o que é e vamos aprender o que é isso, como cuidar disso. Até hoje eu me emociono, tenho um ano e quatro meses de diagnóstico só. O meu filho está muito bem, graças a Deus, mas assim, a gente que acompanha as realidades de outras mães, crianças de um ano, crianças de dois anos, crianças autistas que usam também bomba de insulina, é muito difícil. Samara e outras mães foram ouvidas pela Frente Parlamentar para Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Diabetes. O colegiado debateu a falta de atendimento especializado para os diabéticos no Espírito Santo. Faltam médicos, nutricionistas e psicólogos. O presidente da Frente Parlamentar, deputado Gandini, diz que o colegiado vai fazer a interlocução entre poderes públicos e entidades para melhorar o atendimento aos diabéticos. A gente percebeu que há uma necessidade grande de formação, né, para lidar com a doença, até porque a gente não tem o número de profissionais suficientes especialistas, então você precisa dar formação para os que não são especialistas e que atendem na rede básica. Fundamental para o sucesso do tratamento, o diagnóstico rápido e eficaz do câncer infanto-juvenil ajuda na definição do tratamento adequado e na redução de sequelas. Por isso, a ACASSE, Associação Capixaba de Combate ao Câncer Infantil, chama a atenção para a importância do atendimento básico, aquele realizado nas unidades de saúde. O câncer infanto-juvenil, ele não dá como fazer prevenção. O que o câncer infantil possibilita é um rápido diagnóstico. Então, estar sensível, professoras, pais, mães, ouvindo a criança das suas queixas, levá-la a uma atenção primária, para que esse, então, possa ser, de fato, uma suspeita avaliada por exames de radiologia, por exames clínicos, exames de laboratório. A Comissão de Saúde recebeu os médicos cirurgiões Gustavo Peixoto, Gerliano Marçal e André Matar para tratar do tema Obesidade e Cirurgia Bariátrica. Segundo Peixoto, cerca de metade da população capixaba está com sobrepeso e 5,5% está com obesidade mórbida. Enquanto a média nacional é de 4,5%. O paciente obeso mórbido, ele tem maior incidência de câncer, tem uma maior incidência de doenças cardiovasculares, como o infarto e o derrame. E isso limita, em cerca de 12 anos, a expectativa do indivíduo. E a gente mostrou aqui hoje números que mostram que a cirurgia bariátrica é capaz de reduzir essa mortalidade, tanto a cardiovascular quanto a por câncer, e reinserir o indivíduo à sociedade. A Assembleia realizou uma sessão especial para debater a criação do Dia Estadual da Paralisia Cerebral, a ser comemorado em 6 de outubro, como já acontece mundialmente. O deputado Tiago Hoffman, proponente da sessão, abriu o microfone para que as famílias expusessem suas demandas. Muitas foram as queixas apresentadas pelas mães, que enfrentam dificuldades com pedidos de órteses, demora de atendimento, falta de equipamentos adaptados, medicamentos, profissionais na saúde e na educação, entre outros problemas. Parte de alfabetização da escola fica um pouco a desejar, porque não tem profissional. Na maioria das vezes, quando ela chega na sala de aula, ela chora, porque não tem um profissional para ajudá-la, para orientá-la no meio das atividades, e a gente sabe que a professora não dá conta. Até a professora de educação especial fala, não, não existe nenhuma lei, nenhum direito que comprova que seu filho possa ter uma assessoria a um profissional para assessorar melhor na alfabetização dele. Representando o governo do estado, estava o assessor especial da Casa Civil, João Bosco. Bosquinho, como é conhecido, é membro do grupo de trabalho criado para identificar os programas desenvolvidos pelas secretarias do estado em prol da pessoa com deficiência. O último censo de 2022 mostrou que aqui no estado nós somos 400 mil pessoas. 9% da população capixaba tem algum tipo de deficiência. O que a gente vê aqui é o retrato, né, é o retrato de uma categoria, vamos dizer assim, que não é categoria, mas de pessoas que realmente são vistas, mas são invisíveis. Mas não precisamos de criar mais leis, nós precisamos fazer que as leis sejam cumpridas. A tuberculose é uma das doenças infecciosas que mais mata no mundo e no Brasil. São 5 mil mortes por ano. O dado foi divulgado pela secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel, na palestra do Conexões Sustentáveis, os ODS. O evento é da Escola do Legislativo, realizado para debater os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A palestrante falou sobre o terceiro tema da ODS, saúde e bem-estar. Falta a gente melhorar o acesso, diagnosticar rápido, fazer com que as pessoas diagnosticadas recebam o tratamento correto e concluam o tratamento até o final. Para isso, a gente precisa de ofertar um serviço de saúde, de qualidade. Então, são alguns desafios, principalmente da gente falar em populações onde você não tem uma unidade de saúde próxima, por exemplo. Várias barreiras que não estão necessariamente no setor saúde, mas que impactam a nossa saúde. Todas as edições do programa Retrospectiva 2023 você pode rever no nosso canal no YouTube. Você também pode acompanhar o conteúdo produzido por nosso portal de notícias e redes sociais. TV Alice, mais perto de você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri